Botafogo, Botafogo, Orgulho de Ribeirão Sem preconceito, tem branco preto nela Vermelho representa o sangue do Pantera Nossa bandeira altaneira varonil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil Volou do sol pra Deus ninguém empore Que a galera do Pantera não é mole Grande abraço nação botafoguense Estamos chegando com mais uma edição do seu Botafogo News Sempre aqui pelo canal oficial do Botafogo no Youtube O youtube.com.br teve Botafogo Oficial Foi difícil, foi suado Mas finalmente o Botafogo buscou sua primeira vitória em casa E disparou na classificação do Grupo C do Paulistão Itaipava 2015 Já já os melhores momentos e a repercussão da grande vitória botafoguense Em mais uma rodada importante do Campeonato Estadual No programa de hoje teremos, claro, sempre muitas outras atrações Portanto, agora confira quais são os destaques do programa de hoje E nós queremos contar com a sua participação aqui no Botafogo News Mandando as suas mensagens pelo nosso e-mail Imprensa.com.br ou também pelas redes sociais Mande sua mensagem com a hashtag TVBotafogo Pelo Twitter e também pelo nosso Facebook O assunto agora são outros esportes do nosso Botafogo Afinal de contas, nesse final de semana tivemos ouro e prata Para a base do ciclismo do nosso Pantera Você confere na sua tela agora As categorias de base do Botafogo começaram com o pé direito A Copa São Paulo de ciclismo No domingo, em Bauru, os atletas conseguiram um ouro e uma prata para a cidade Além de um quinto lugar No Infanto Juvenil, masculino No primeiro lugar ficou com o João Henrique Escarante Enquanto que no Juvenil Feminino A atual campeã, a Gabriela Martins Conquistou a prata E a Paloma Corrêa ficou com o quinto lugar O primeiro lugar ficou para as mulheres Para a equipe de São Carlos O terceiro de Matão E o quarto para o Veloclube de Rio Claro Portanto, parabéns para o time de base do Botafogo Na categoria de ciclismo Tanto no masculino quanto no feminino Mais uma vez o Botafogo conquistando Importante resultado em competições estaduais Tanto no masculino quanto no feminino O assunto é importante agora para os conselheiros do Botafogo Afinal de contas, os novos cartões confeccionados Para o Conselho Deliberativo Já estão prontos para retirada aqui no Estado de Santa Cruz Quem traz mais informações sobre este assunto É o secretário do Conselho, André Regula O Conselheiro já pode vir retirar sua carteirinha Na Secretaria aqui do Estado de Santa Cruz De segunda a sexta-feira No horário das 8h às 12h E das 13h às 17h E é toda uma carteirinha moderna Um serviço informatizado Para agilizar também essa comunicação O serviço todo prestado pelo Conselho Deliberativo Sim, hoje a tecnologia dela é aquelas carteirinhas com chip No qual o conselheiro também nos dias das reuniões Não vão mais precisar assinar o livro E sim já a presença da carteirinha Frente ao relógio biométrico Já constará a sua presença nas reuniões Você tem tido contato com os conselheiros O pessoal tem gostado da novidade Tem achado bacana essa inovação Trazida para o Conselho Deliberativo Sim, todos até agora gostaram da modernidade E o pessoal tem realmente aprovado Essa nova atitude da diretoria Para fechar, o Conselho conta hoje Com quantos conselheiros estão ativos, atuantes E tem um prazo limite O pessoal vir buscar as carteirinhas Ou até a próxima reunião Não tem um prazo Podem vir retirar No horário de segunda a sexta-feira A gente está aqui E hoje o Conselho tem em torno de 280 conselheiros Seja um sócio torcedor Seja Botafanático Ajude o Fogão a ficar mais forte Tenha desconto em produtos e serviços da Rede de Vantagem Descontos em produtos e ingressos do Botafogo Você ainda não é sócio torcedor? Vamos mostrar o tamanho da nossa torcida Vamos mostrar que é orgulho de Ribeirão Acesse botafanaticos.com.br Ou venha até a sala do sócio torcedor no Estádio Santa Cruz Eu sou Botafanático E você? Tudo isso de benefício? Ainda bem que eu já sou um Botafanático E você estava esperando por este momento Vamos agora reviver os melhores momentos Da primeira vitória do Botafogo em casa No Paulistão Itaipava 2015 Na tela para você conferir agora Botafogo 1, Bragantino 0 Bola em jogo no Estádio Santa Cruz Mais um rodado do Paulistão Itaipava 2015 Bragantino tenta chegar ao ataque Recuo de bola mal feito pelos Jimenez E Renan Rocha salva o Botafogo saindo com os pés Mais um time visitante O cruzamento é feito na área do Botafogo Quem é que sobe ali? Ah, Alisson, corta para o time do Pantera Bragantino sempre esperando pelos contra-ataques Vai tentando mais uma vez chute Fraco direto para fora Sem perigo para o Pantera Isaac Prado, de cabeça atenta E a bola passa ao lado do goleiro Lauro Aí já lances da segunda etapa Renan Rocha sai dos pés do atacante do Diego Maurício Do Bragantino e pega para o Botafogo Wesley na jogada individual Rola para trás e André Santos se isola Rodrigo Andrade bate falta No bate-rebate grande Isaac Prado perde a chance do gol para o Pantera Mais uma falta para o Botafogo Confusão na área do Bragantino E Lauro afasta o perigo Na sobra, Rodrigo Andrade bate E a bola passa ao lado do gol Jimenez tenta bater forte E a bola passa por cima A bola sobra agora para o Wesley Que bate cruzada e Lauro faz defesa em dois tempos Tem mais Botafogo Cruzamento é feito para André Santos De cabeça Ali não perdoa o André Santos Marca o primeiro gol dele com a camisa do Botafogo Feça no estádio Santa Cruz O Pantera sai na frente Um para o Tricolor Zero para o Bragantino Mais uma vez para você André Santos de cabeça Marca o primeiro gol do fogão na partida Bragantino vem para a resposta Diego Maurício tenta Renan Rocha defende com facilidade Bonita tabela do Pantera André Santos Vai para a batida E a zaga afasta o perigo Vem mais Botafogo que cresce na partida A bola chega até Carlão que gira e bate para fora Tricolor no ataque Zé Roberto pega de primeira Por cima do gol de Lauro A chance agora é com Gimenez Arrisca de fora da área Chute passa por cima E é fim de jogo no Santa Cruz Botafogo vence a primeira em casa Um Tricolor Zero para o Bragantino Tinha uma frustração pelo fato da gente não ter ganho em casa Em três partidas Então sem dúvida que os jogadores estavam chateados Em virtude desses três jogos em casa E principalmente pelo fato até de terem jogado bem as três partidas passadas E não terem conseguido resultado positivo Sem dúvida nesse momento a felicidade é grande E claro, a gente vê a alegria no rosto deles Existia sem dúvida uma tensão em virtude desse fato A gente está jogando bem e até então não ter conseguido o resultado Eu costumo até colocar que Muitas vezes quando a gente sai de campo derrotado Ou muitas vezes até numa situação de empate E o adversário é muito superior a gente Há de se tirar o chapéu pela superioridade do adversário Agora, nos três jogos que a gente fez E que teve o empate em casa Nós jogamos melhor do que os adversários Então por isso talvez essa frustração que a gente estava sentindo em relação a não dar para a nossa torcida uma vitória Graças a Deus hoje a gente conseguiu E bola para frente Trabalhar forte, semana cheia Que é ótimo para trabalhar Nos ajuda muito para que a gente possa estar corrigindo os erros e procurar evolução A gente vê nesse momento uma ascensão de alguns jovens E quando eu digo ascensão de alguns jovens Se eu não me engano Seis jogadores da base já participaram do Paulistão E eu penso que existe uma contribuição muito grande desses jogadores mais experientes No caso, especificamente a gente está falando do Zé Um jogador que ajuda muito Que deixa esses jovens muito à vontade Um jogador que com essa experiência toda Nessa idade É um exemplo Para vocês terem uma ideia A gente faz um rastreamento deles em relação ao GPS E é um dos jogadores que durante a partida Que mais se movimenta Que mais corre Que mais treina Ou seja, é um exemplo para esses meninos mais jovens que estão subindo Esse jogo A gente sabia da dificuldade que impor o time do Bragantino Pela forma que eles jogam E principalmente nos jogos que a gente fez em casa Aconteceu muito isso As equipes que a gente enfrentou Uma marcação totalmente no seu campo Então dificulta um pouco mais Eu acho que É a de salientar Que a gente tem uma equipe aguerrida Que busca, que procura Por isso no segundo tempo talvez ela cresça Porque é uma equipe que não se entrega Em momento algum Porém, é claro que a gente discute E a gente procura Se a gente for analisar esse jogo mesmo A gente desde o primeiro minuto Que a gente procura o gol Que a gente sai Que a gente ataca Que a gente procura a movimentação Então talvez seja um pouco Um detalhe a mais Discutir um pouco Analisar um pouco mais E como eu falei Crescer dentro da competição Até porque a gente não pode correr atrás Essa era uma discussão que eu tinha com eles A gente tomou alguns gols com descuido Com uma situação de erro De muitas vezes Voltado à falta de atenção Isso não pode acontecer Correr atrás do adversário é muito difícil Então é natural Que a gente consiga Sair na frente Claro De preferência se puder No primeiro tempo E depois da palavra do técnico Alexandre Ferreira Vamos ver agora Quais foram os resultados Da sexta rodada Do Paulistão Itaipava 2015 Rodares começou no sábado Com a vitória do Capitariano 3x0 Para cima do Marília O São Paulo passou Fácil Fácil Pelo Aldax 4x0 No Morumbi Linense 2 15xPrasicaba 1 Red Bull Brasil Empatou em Campinas 2x2 Com o São Bento E o nosso Pantera Nosso Fogão Passou pelo Bragantino E seu time de volantes Sua retranca toda 1x0 Para o Botafogo No domingo Nós tivemos mais 5 partidas Ituano 1 Corinthians 1 A Portuguesa perdeu No Pacaembu Para o Santos 3 gols a 1 Rio Claro 0 Mojimilin 2 Penapolense Perdeu mais uma Em casa 2x0 Para o Palmeiras E a Ponte Preta Meteu 2x0 No São Bernardo A classificação Atualizada do Grupo C O Grupo do Botafogo Tem o Palmeiras Em primeiro Com 12 pontos ganhos Portanto o Palmeiras Lidera o Grupo C O Botafogo É o segundo Com 9 pontos Em terceiro Está a Portuguesa Com 6 Em 4 Linense Também com 6 pontos E em quinto E último colocado O Marília Com apenas 1 ponto ganho No Paulistão Itaipava 2015 E se o Campeonato Paulista Itaipava 2015 Tivesse terminado Nesse último final de semana Botafogo E Capivariano Estariam classificados Para a Série D Do Campeonato Brasileiro Entenda agora Como funcionam Os critérios De classificação Para o torneio nacional Assim como nos anos Anteriores A principal meta Do Botafogo No Paulistão É conquistar Uma vaga Na Série D Do Campeonato Brasileiro E voltar Ao cenário nacional Passadas 6 rodadas O Pantera Segue firme Em busca De seu objetivo Hoje O Tricolor Estaria classificado Para o torneio nacional Juntamente Com o Capivariano Na edição Deste ano Do Paulistão 11 clubes Disputam Com o Botafogo As duas vagas Do estado De São Paulo Na Série D Além do Tricolor Ituano Red Bull E São Bernardo No grupo A Rio Claro São Bento E Aldaques No B Linense E Marília Na chave C A mesma do Botafogo Além de 15 de Piracicaba Capivariano E Penapolense No grupo D Não estão Em nenhuma divisão Do Brasileirão E disputam A vaga Com o Pantera Segundo o regulamento Da Federação Paulista De Futebol As vagas Na Série D Do Nacional Ficarão Com os dois melhores Clubes citados Acima Que forem Mais longe No estadual Independente Do número De pontos Que somarem Seja um sócio Torcedor Seja Botafanático Ajude o fogão A ficar mais forte Tenha desconto Em produtos E serviços Da rede Desvantagens Descontos Em produtos E ingressos Do Botafogo Você ainda não é sócio Torcedor? Vamos mostrar o tamanho Da nossa torcida Vamos mostrar Que é orgulho De Ribeirão Acesse Botafanaticos .com.br Ou venha até A sala do sócio Torcedor No estádio Santa Cruz Eu sou Bota Fanático E você? Tudo isso de benefício? Ainda bem Que eu já sou Bota Fanático Já agora Na parte final Do nosso Botafogo News Pela TV Botafogo Vamos confirmar A rodada Do final de semana Antes teremos Um jogo De rodada Atrasada Do Corinthians Contra o Linense Partida Foi remarcada Por causa do jogo Do Corinthians Pela Copa Libertadores Da América Portanto o Linense E Corinthians Nessa quarta-feira Sete e meia da noite Lá em Linense Rodada atrasada Do Paulistão Itaipava 2015 Já pro rodada Do final de semana Começando na sexta-feira Às sete e meia da noite Teremos duas partidas Aldax Contra o São Bernardo Em Osasco E o São Bento Recebe o Ituano Em Sorocaba No sabadão Quatro jogos Bragantino Em Portuguesa Às seis e meia da noite No Nabi No Nabi Abichedi Palmeiras E Capivariano No Allianz Parque Às seis e meia Nove da noite Mais duas partidas Marília Contra o Penapolense Ponte Preta Contra o Red Bull Brasil No estádio Moisés Lucarelli Domingão Quatro jogos Rio Claro Contra o São Paulo Corinthians Contra o Mojimirim Essas duas partidas Às quatro horas À tarde Em Piracicaba O nosso fogão Mede forças Contra o 15 de Piracicaba Que não terá mais Rock Junior Que foi demitido Rock Junior Portanto Não é mais O comandante da equipe De Piracicaba 15 de Piracicaba Botafogo Confirmando Portanto No Barão de Serra Negra No próximo domingo Às seis e meia da noite No mesmo horário Teremos Santos Ilinense No Paulo Machado de Carvalho O estádio Do Pacaembu Confirmados Portanto Os jogos Da sétima rodada Do Campeonato Paulista Itaipava 2015 Claro O Botafogo Vai ter uma semana Cheia de trabalho Muitos treinamentos Pela frente Para que o time Busque essa vitória Importante Fora de casa E se mantenha Na zona de classificação A próxima fase Do Campeonato Estadual Estamos chegando agora A final de mais um Botafogo News Prometemos voltar Na próxima quinta-feira Sempre aqui Pelo canal oficial Do Youtube Do Pantera O youtube.com Barra TV Botafogo Oficial Obrigado pelo carinho Da sua audiência E até a próxima Quinta-feira Aqui com o nosso Botafogo News Tchau pessoal Botafogo Botafogo Orgulho de Ribeirão Sem preconceito Tem branco preto nela Vermelho representa O sangue do Pantera Nossa bandeira Altameira Varonil Vai tremulando Pelo céu Do meu Brasil Volou do sol Pra Deus Ninguém pole Que a galera Do Pantera Não é mole Tchau pessoal Tchau 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 Tchau